Alô galera, estou por aqui, quero mostrar para vocês aqui Essa fruta aqui eu conheço por cereja Olha só Aqui tem umas maduras já Bem maduras Ali tem mais, olha só como é que está aqui Cereja Aqui no município de Planal da Serra No estado de Mato Grosso, olha só É comestível, gostosa Galera, pensa no trembão Olha aí Bem doce Estou por aqui, firme